Ela vem molhar quando a boca seca numa dose certa Pro meu dia ruim, pronta pra banhar com sua safado O meu ponto fraco, ela me ganha Dez mil horas na subida, um segundo em linha reta Até onde a vista alcança Ela vem brindar, essa vida à toa Ela me pega, pela parte boa Ela vai chamar